Música E aí galera, aqui é o Felipe Brasil Game e tamo aqui negado em mais um vídeo em Call of Duty World War 2 Dessa vez pra testarmos uma nova arma que foi lançada aí na atualização do dia de São Patrício Que inclusive o evento já terminou e eu já explico o porquê que eu demorei pra trazer a arma Enfim, essa arma aqui, a MG81, uma nova Light Machine Gun que parece ser muito forte e muito potente Mano, o bagulho é bicheira mesmo, o bagulho é doido mesmo mesmo, tá ligado? É muito abrupta, muito poderosa, pelo menos é o que o trailer indica pra gente Que o trailer parece até ela destruir no Eevee, tá ligado? Enfim, vamos ver qual é que é Então vamos lá, vou colocar aqui um Domination pra gente dar uma jogadinha e vamos nessa Ah, vamos nessa Beleza, vamos lá, peraí, coloquei a arma errada Pronto, fechou Vamos nessa, malandro Primeira rodada, Domination bonitinho, vamos ver se essa arma é top Vamos que vamos Então galera, e sobre o que eu falei que eu demorei pra pegar as armas? Mano, as armas tá muito cara, véio Simplesmente por isso, mano Eu não sou de comprar Codepoints, tá? Pra quem não sabe, eu não sou de ficar gastando grana comigo em transação, não Eu compro tudo com Payroll, que seria o soldo na versão em português Já deixaram a B livre lá Já vamos ter que ir lá e fazer BO Mas mano, bosta A questão, cara, é que mano, tá muito caro Antes a arma nova era tipo 8 mil Payroll 10 mil Payroll Agora, velho, essas armas aí, uma era 19 mil e a outra era 21 mil, mano É muito Payroll, véio É muito Payroll, é muito caro Vamos ver se eu sei que pegar essa B aqui Cuidado, sapiência e periculosidade Boa Boa Boa, 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 foi Fazei Ô, louco Headshot gostoso agora Recarregar um pouquinho Faz bem pra saúde Não Calma aí, Felipe, aquele é friend Vamos que vamos Ficar sempre de olho na B Errou, amigo, errou Só aceita que errou Sabia Previsível demais Já chama a Counter-Wavy pra eles Aqui não é Counter-Wavy, né É Counter-Recon-Wire Plane Um negócio assim, mano Um nome mó enorme Até que tá bem tranquilo, mano É que eu fico sempre na retaguarda, assim, né Só protegendo Não gosto muito de avançar Porque depois os caras podem vir pelas costas E pegar as bandeiras que estão atrás de você Mas o outro time mal tá avançando direito E até que os levels estão bem balanceados Então é Meio azar mesmo Ok Opa, ali Ah, nossa, véi Que susto, mano Tu é doido? Que ignorância O outro veio aqui e já tomou na Bolsing Bet Na boca já Perdeu, amigo Ah, capturando o Charlie Olha aqui, véi Vem com essa doze de merda aí Tem que tomar cuidado Que demora muito pra mirar essa Light Machine Assim como boa maioria, pra falar real, né São armas pesadas Vamos lá O nego morreu ali Vou jogar lá Vou jogar lá Vou arriscar Você É você mesmo É você mesmo Tá com bipé isso aqui? Tá com bipé, véi Tava nem ligado Esqueci que divisão blindada tem bipé Esses bagulho aí Já foi Já foi, papai Já foi Vai Nego vai cortar por aqui Quanto vocês apostam? Quanto vocês apostam? Tô olhando no mapa Toma Baker não Toma Baker não É tudo nosso Toma não Ah, arrombadinho de merda Ah, esse fogo Ah, esse fogo Eu tenho uma raiva desse fogo, véi Eu fico peda a vida Que esse fogo da divisão Expedicionária É mais forte Que o Molotov, cara Que é um kill streak, tá ligado? De certa forma Isso é totalmente ridículo, mano Vem não, meu amigo Vem não Não mexe com quem tá quieto Tá ligado? Ah, arrombadinho de merda Jogou cozinhado Puts, grila Ó, o outro vai vir aqui, ó Ele tá bem aí, amigo Boa, boa Mano, tô gostando da arma, hein É boa, é boa Atira devagar Mas tem muito dano Ó Tu é louco Muito bom Tá, agora vacilei Agora vacilei Quis pegar o da esquerda Fiquei indeciso Muito boa, mano Comparo ela com a Volk Do Infinity Warfare Ela atira devagar Mas tem um dano bem alto A diferença é que a Volk Era uma assault rifle, né Isso aqui é uma light machine Mas é muito boa Recomendo Boa, o time tá fazendo pressão Então é só vir aqui Tomar cuidado Que vai vir candango de lá Fui Deixa eu tomar Charlie Não Boa, time Boa, time Aí sim Aí sim Não precisa recarregar Tá tranquilo Já tentei recarregar aqui Pelo costume De sempre Mano, vocês nem vêm Tá? Ó Ó, ó, ó Ah, tá pensando o que, meu querido Tá pensando o que? Tá pensando o que? Tá, calma Troca, troca Calma Respira 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 Felipe Respira Respira Ah, light machine É porque Sub machine da real É porque light machine Eu vou ter que carregar E vai demorar muito Tá, vai, vai, vai Rápido 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 Nem foi jogada da partida Sacanagem Eu matei quanto? Três, quatro Quase matei quatro Se o cara não tivesse entrado Atrás da parede Tu é doido Mandei bem demais Gostei da arma, mano Já recomendo Tenso agora Que quem não conseguiu É só no supply drop, né? Porque Já acabou o evento Não tem mais como comprar com soldo Mas, mano Se vocês vêm Alguma 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 ordem, né? Algum desafio Ou então Algum contrato Meu Deus Que tá Que tiver valendo ela Vale muito a pena, velho Eu mesmo nem paguei ela No preço comum Eu paguei por um contrato Que tinha na época Que era cinco mil Aí eu paguei lá Fiz o contrato Pai bola Acabou Olha que só Olha Olha que sacanagem Pera aí Já vou pular aqui, mano Já vou pular aqui Que eu sou Eu não tô louco Eu não tô louco Gente, gente Eu tô sozinho Alguém vem aqui E me ajuda Eu vou morrer Me ajuda Obrigado Caramba, velho E tem uns times Que é difícil Esse já é aquele clássico time Que se eu não tivesse aqui Eu sei que tava perdendo Eu sei que tava perdendo É claro Tá óbvio Aff Isso é pulga de bunda aí Isso é Candango Pensando o que? Fiquei de olho lá Beleza Vamos voltar pra B Eu acho que desse lado Que a gente tá É mais difícil Proteger a B Apesar que fica bem fácil A parte dos covers, né? Mas é bem mais dificinho Ah, meu Deus Por que que eu não joguei a granada? Por que que eu não joguei a granada? Por que que eu não joguei a granada? Capturando o Baker aqui, ó Ó a sua Baker Morreu Aeronave não Aeronave não Aeronave não Só mais o Ghost ali 9, 3, 7, 1 Que tá dando uma moral O resto do pessoal, mano Pô Capturou duas vezes Não, mas teve um O segundo lugar ali Ele também defendeu bastante Tô vendo aqui, ó Cinco defesas Mais defesa que eu ainda O cara tá Dando uma moral Vamos pegar a B, pô Vamos pegar a B Tem que avançar Tem que matar a meliante Ó aqui, ó Ou Ei Foi embora Foi embora nada Tá ali, ó O arrombado Parece que é besta Gente, eu vou ficar matando aqui Vocês vão avançar ou não vão? Boa, boa, boa Fica de olho ali, amigo Vai vir gente ali Com a certeza Não veio Agora veio Não veio não, é amigo Que salvou o meu rabo, inclusive Pelo que eu estou Pré-observando Opa Ô Cuidado Cuidado Minha gente Lá, 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 lá Ah, meu Deus do céu O cara tava usando o Lewis Lewis é boa Só que é muito lenta Acho muito pesado Até demais Gente, tem um cara Um cara Pegando a bandeira, mano Vocês não conseguem segurar um cara, velho Pelo amor de eu vá Vambora Sou religioso nos vídeos Fico falando toda hora Os baguncinhos Eu nem sei Por que É É isso aí É você mesmo, mano É você mesmo Você mesmo Olha lá embaixo Olha lá embaixo O que você pensa da vida, meu irmão Achando que eu não vou te ver Nem assim não Ô, na moral Essa arma é boa demais Boa demais Cadê? Vamos Dá cara, malandro Ó Tô, 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 tô Bora Vou ficar Vou avançar um pouquinho Avança muito não Avança muito não Olha aí, ó Boa Quase morri agora Acabei abusando Vem aqui Boa, 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 boa Calma, segura, segura Seu HP não tá muito bom, não Boa Cê é doido, velho Muito boa Muito gostosinha, cara Dá cara aí, malandro Cara, é muito gostosinha Sério É muito gostosinha Não, não, não Ah Beleza, ganhamos Caramba, véi Mano, muito boa a arma Sério Muito boa a arma Mesmo 30 barra 13 Ótimo Recomendo total, mano Total Até se você não é muito acostumado com Com Light Machine Não deu pra testar se ela é realmente boa Com dano em avião, né Como mostra no trailer Acabei esquecendo desse detalhe Mas recomendo 100% Que beleza, cara Vai Vai É isso então, pessoas Eita, vai ter que atualizar aqui É isso então Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, o favorito Pra não perder aí os vídeos É isso, ok? Vou ajudar o canal aí Eu fiquei perdido agora no final E se você curtiu o vídeo Não é inscrito no canal Se inscreve aí E clica no sininho Pra receber as outras notificações Dos próximos vídeos Ficar de olho Se eu trago aqui uma nova arminha Ou não O problema agora é que Pra as próximas armas A Light Falta uma Sun Machine Gun E um Revolver, cara Lá da época da atualização da resistência Que eu não consegui tirar E aí é só dependendo De Supply Drop agora Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Negado Eu vou ficando por aqui É isso aí, pessoas Valeu E fui